Com vocês, meu Brasil, vamos ouvir a voz, depois mais um tiquinho O talento, que legal receber aqui você, Matheus Vargas, solta seu voz! Em vez de você ficar pensando nele, Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade, a felicidade Pra mim são vocês Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele Chore por ele Mateus Vargas ao vivo Que Deus te abençoe, meu garoto Amém, geral, amém Se lembre que eu há muito tempo te amo, Te amo, Te amo, Te amo Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele